A partir de amanhã, Pedro, a Câmara de Vereadores vai funcionar em regime de plantão e apenas atendimento interno, apenas vai funcionar internamente. Nós temos, devemos seguir todas as orientações da Secretaria Municipal de Saúde, Estado e Federação e diminuir a circulação de pessoas. Tu sabe que ali é um entre e sai de pessoas quase que constantemente. Porém, vai ficar um funcionário plantonista. Nós vamos, posteriormente, divulgar os números de telefones de todos os assessores das bancadas. Então, o pessoal pode entrar em contato via Facebook, via telefone. E, claro, a Secretaria-Geral vai ficar de plantão. A Secretaria também vai ficar de plantão. E as sessões, segunda-feira nós temos sessão, a sessão plenária vai ser sem público, pela proteção do público que vai ali e também pela proteção dos próprios vereadores. Agora, é o afastamento. Agora, a melhor receita é o distanciamento entre as pessoas. Mas, quero dizer que a Câmara de Vereadores vai funcionar, caso tenha algum projeto de extrema urgência e necessidade, será apreciada imediatamente pela Câmara de Vereadores. Mas, são medidas que nós temos que tomar, Pedro, para servir como exemplo, proteger os funcionários da Câmara e proteger as pessoas que ali iriam. Porque a propagação do vírus é muito forte.